Conheci Índio Maluco a primeira vez na quinta série. Elvis, um maluco repetente com cara de repetente e corpo de repetente, velho. Tava acionando o Bebedouro com a cabeça de Índio Maluco. Na real, ninguém no planeta Terra sofreu tanto bullying quanto ele, mané. Ó, já comeu pão com penteio da galera. Já empurraram ele pelado num rio frio pra caralho e botaram a roupa dele em cima de uma árvore. Já apanhou no corredor polonês com mais de 30 batendo nele com o caderno da materas. E em todas as vezes, eu de certa forma participei, mané. Zoando, é óbvio, né? Mas não sei porquê, cara. Índio Maluco entrou numa que queria muito ser meu amigo. Mas foda-se, os anos passaram agora eu ia de carona com ele até Sana. Encontrar dentola e buga. Vale ressaltar que porra do Índio Maluco tinha um gosto duvidoso pra caralho com veículo, mané. Lembra daquele gorgel BR-800 que ele tinha com a porta transparente? Lembra? Índio Maluco é grande pra caralho, é igual os Ecometa, tamanho real mesmo de urso. Pô, velho, ele dentro do carro dirigindo a porra do volante entre as pernas dele. Só que parecia uma atração cerceio no meio da rua. Pô, aquele carro era feio pra caralho, né? E agora ele tava com um chevetete, mas tão fodido, tão fodido. Que parecia que meu carro era zero, chevetola, mano. Pra ter uma ideia de dentro do carro, dava pra ver o asfalto, brother. Tinha uma porra de um buraco no nosso vale que ele tampava com uma almofadinha de onça que ele cismava de chamar de puff. Tá de sacanagem o índio, brother. Aí foda-se, partimos, bicho. E um quilômetro depois eu pedi pra dirigir. Porra, índio Maluco dirige olhando pra você, brother. Ele não olha pra frente não, ele fica assim, ó. É, Molusco, porra. Baneiro, né? Aham. E foda-se a estrada, ele não olha pra estrada não. Essa porra me dá mó nervoso, brother. Aí eu pedi pra dirigir a porra do carro e cem metros depois eu devolvia. Duro pra caralho, meu irmão. Tem que ter habilitação de trator pra pilotar essa porra. Tomar no cu. Aí índio passou mais na metade do caminho, se lamentando, choramingando, dizendo que a namorada dele, quer dizer, ex-namorada dele tava pisoteando o coração dele. Porra, índio era romântico, velho. Mas eu não tava querendo saber dessa porra. Eu tava em outra vibe, compadre. Aí eu tentei dar um apoio moral pra índio, dizendo que a namorada, quer dizer, a ex-namorada dele, a essa hora, devia tá pedalando com algum maluco escrotão. Que índio se fodeu mesmo que ele tinha que reagir, mané. Bola pra frente, índio. Bike pra caralho. A gente tá indo por um lugar, várias bikezinhas. Vamos lá, velho. Triste ao caralho. Porra, definitivamente isso não foi uma boa ideia. Acho que essa parada alterou o estado emocional de índio. Índio ligou a seta, caiu pra direita e pegou outro caminho. Corre, índio. Tá maluco, caralho. Por que tu pegou essa estrada, velho? Aí índio me fala que vai fazer uma serenata pra Delfina, compadre. Que tava ali perto. Caralho, índio. A gente não ia pro Sana encontrar o Dentola e o Guga, velho. Pô, Molusco, eu preciso me declarar pra Delfina. Você entende, né? Tendo não, vale lembrar que era sexta-feira, nove da noite. Só pra vocês terem uma ideia, a última vez que eu encontrei Delfina, ela reclamou que todas as vezes, todas as vezes que ela encontrou o índio maluco, o índio maluco pisou no pé dela e deu uma cotovelada na cabeça dela. Ela devia estar muito feliz, mano. Aí a gente ia estragar essa felicidade. Quer dizer, a gente não, né? Índio, porque eu tava só de bucha nessa porra. Aí o filho da puta me para em frente a uma casa, sai do carro, abre a mala e me puxa uma caixa de som que parecia a porra da caixa do Pink Floyd, imagina. Uma parada desse tamanho assim, ó. Ele me bota a porra da caixa no teto do carro, velho. E pra me matar de vergonha, liga o microfone lá no som e começa. Delfina, querida, eu quero a ti, não por amarte, mas sim por odiar-te. Índio do céu, pelo amor de Deus, para com essa porra, tá alto pra caralho, mané. Porra, ele me ignorou e começou a declamar umas poesias muito toscas. Em menos de um segundo aparece um gordão na varanda. Acho que a gente atrofiou a pedalada do gordete, mané. Ô, ô, que porra é essa? Chama Delfina, meu amor. É o quê? Tá me chamando de meu amor? Não, meu amor é Delfina. Chama ela. Não tem nenhuma Delfina aqui não, meu amor. Sério? Foi mal. Índio olha pra mim com a maior naturalidade e fala de uma forma muito preocupante. Errei de casa. Caralho, como assim, né? E o pior é que ele anda umas duas ruas com a porra do carro e para em frente a uma casa que, pro meu estarrecimento, é totalmente diferente da casa que ele tinha parado, mané. Índio, tem certeza que é essa casa, velho? Essa porra não tem nada a ver com a outra. Certeza absurda, molusco. A outra que não tinha nada a ver com essa. Aí eu dei ideia com relação ao som, né? Já era um derra da noite. Índio, não liga essa merda agora não, bicho. Deixa eu ver se a casa é essa mesmo. Deixa eu ver se a Delfina mora aqui, brother. Fica quietinho aí, valeu? Aí fui lá, toquei a porra da campainha e quem abre a porra do portão é a própria Delfina. E ela tava muito louca, eu acho que tava rolando uma espécie de festinha, porque tinha umas bikes lá atrás e um maluco meio marombado, sabe? Qual é a péssima hora pra gente fazer uma serenata. E aí, molusco, quem te falou? E aí, Delfina, beleza, mano? Quem falou o quê? Ué, da festinha. Entra aí, quero te apresentar umas amigas. Não, Delfina, olha só, se liga, índio maluco. Ah, não me fale nele, molusco. Porra, chato pra caralho. Também tem isso. É, mas porra, só que ele tá aí, Delfina. Olha o carro ali, ó. A gente veio junto, ele veio lá da casa do caralho, só pra fazer uma... Delfina, eu quero a ti, não somente por amar-te, mas sim por odiar-te. Tá que pariu, índio maluco começou a ladainha, 630 decibéis novamente. E Delfina, que tá muito doida, vai lá dentro e me volta com a porra de uma garrafa de vinho vazia. Ela começa a gritar e vai pro meio da rua, mano. Aí fudeu, o pessoal da festa saiu pra ver, né? Tinha umas quatro bikes, tinha uma mais ou menos, outra mais ou menos, tinha uma outra que eu tenho certeza que o Dentola pegava. Dentola é esquisito pra caralho. Tinha uma maneirinha. E saiu também um marombete, assim, o maluco parecia um peixe beta, parecia um espanzé, assim, ó, todo musculoso. Delfina, volta pra mim. Mas nem fudendo, vai embora. Só se você for comigo. Porra, Delfina arremessa a caralha da garrafa de vinho, explode o vidro traseiro do carro de índio, maluco. Foda-se, começou o barraco. Sumi daqui, cara. A última vez que você ficou cinco dias na minha calçada bebendo e passando fome igual um mendigo. Sai daqui, porra. Mas eu te amo, Delfina, eu te amo. Foda-se. Aí índio me entra numa de pedir um abraço de despedida pra Delfina. Olha a ideia do índio. Obviamente, Delfina começou a se esquivar. E índio querendo a porra do abraço, mané, igual um urso com rauz preto no bolso, louquinho. Minhas amigas não estavam acreditando e o marombete estava de prontidão pra qualquer momento estrucidar a índio. Quando o índio finalmente consegue dar a porra do abraço, toma a joelhada, compadre, na porra da rola. Quando o índio finalmente consegue a porra do abraço, Delfina dá-lhe a joelhada na porra da sacola de índio, maluco. E some lá pra dentro de casa. Brother, índio não consegue nem se recuperar direito. Vem marombete e empurra índio, compadre. Aí fica um de frente pro outro. Apesar do índio ter o tamanho de um urso de verdade, bicho, ele é como se fosse uma criança. Eu soube índio apanhar na vida, mané. Caralho, aquele chimpanzé ia estraçalhar o índio, velho. Aí me aproximei e blefei, né? Aí índio, tira a porra da pistola da cintura, brother, antes de brigar. Isso não vai acontecer igual aconteceu semana passada. Vai sujar essa porra toda, mané. Marombete acreditou, compadre. O cara deu meia volta e entrou. Peguei índio, joguei índio dentro do carro, pulei no lado do motorista, liguei a chave e nada, velho. O carro não virava. Caralho, acho que a caixa do Pink Floyd sugou a bateria. Aí eu escutei Delfina falar lá de dentro. Ah, armado? Tá de sacanagem, índio, maluco, nunca pegou nem num canivete. Caralho, o Jijoteiro voltou puto, maluco. Ele começou a bater no carro e o carro nada. Aí índio puxa o fio da caixa e manda virar a chave. O carro pegou, mané. Assim que eu arranquei, índio liga de novo a caixa e manda no microfone. Chupa, otário! Índio era tão zoável que até ele mesmo se zoava, maluco. Porque chupar era certamente o que aquele marombete ia fazer com a ex-bike dele a noite toda, mané. Aí beleza, partimos pro sauna. Quando eu ganhei uma estrada toda mal iluminada, velho. Passa alguma coisa na minha frente. Não sei se era um porco, um cachorro, um golo, um cabrito, um chupacabra. Será que porra que era? Só sei que eu precisei pisar no freio. E os dois faróis do carro do índio saltaram das órbitas automotivas e ficaram pendurados olhando pra baixo. Um ainda funcionava, mas o outro ficou cego na hora, mané. E índio veio com os araminhos que ele já tinha guardado pra isso. Aí índio prendeu os faróis de volta e assumiu o volante. Porque obviamente não ia dirigir mais aquela merda. E partimos com o carro caolho mesmo. Bem, aí pra dar o tempero na merda toda, começou a chover, mané. E índio me estaciona embaixo de uma amendoeira. Começa a catar umas folhas e passar no parabrisa. Tá de sacanagem, vai dizer que teu limpador tá quebrado. Tá, mas essa técnica resolve o problema. Tu não vai nem notar a diferença. Tô vendo. Bicho, começou a chover a vera e a técnica da amendoeira foi do caralho, mané. Índio jogou a cabeça pra fora igual um labrador e foi dirigindo com a cabeça na chuva. Índio maluco murmurava o nome da ex. Enquanto a luz da lua refletia aquele rosto gordo e feio dele, assim, numa mistura de lágrima e chuva. Fiquei tão sensibilizado que até puxar a tronquita confeccionada por dente. A única tronquita que eu tinha. Aí acendi a sardinha e passei pra índio. O índio tava sofrendo. Ele merecia carburar primeiro. Aí, duvido vocês adivinharam o que aconteceu. O índio resolveu dar um catranquito com a cabeça pra fora, mané. Na chuva. E a sardola simplesmente caiu na estrada, mané. Gleg, 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 gleg. Porra, fudeu, velho. Nessa hora nasceu um bico de roubalo fincudo e fiquei muito puto com o índio, mané. Aí ficou o maior silêncio constrangedor. Aí o índio ficou tentando puxar assunto comigo. Tipo na quinta série. Ah, Molusco, tu vai parar de falar comigo por causa de uma brempa, cara. Foi um acidente, bicho. Eu não tava nem dando ideia. Eu não tava nem olhando pros cornos naquele papacapim do mundo bizarro do caralho, mané. Tava muito bolado. Pô, Molusco, fala comigo aí. Fala comigo aí. Pô, fala comigo aí. Chato pra caralho, hein, bicho. Porra, só quero chegar no sano, esticar meu colchonete, dar um vai-ver na sardola do dentola e dormir, velho. Só a única coisa que eu quero é isso na minha vida. Só isso. Silêncio no ar, índio calado. E quando eu tava quase me acostumando com a paz, somos parados pela polícia rodoviária. Aí o policial achou que fosse uma moto por causa de um farol queimado. Ô, 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 pode parar aí. Bicho, o policial olhava pro carro e não acreditava. Sem farol, sem seta, sem placa dianteira, sem luz de freio, sem vidro traseiro, porra. Carro amassado dos dois lados, para-choque que parece... Porra, é essa? É trilho de trem. Tem limpador? Sem limpador. Sem buzina. Banco na espuma. Buraco na assoalha. Porra, tem extintor aí? Sem extintor. Caralho, sem habilitação, IPVA atrasado quatro anos, porra. Tá vendo aquela garagem ali? Bota ele ali dentro. Paramos e entramos na casinha amarela. E o policial sentou na mesa dele, bicho. E ele tava tentando ajustar a porra de um radinho. Tava passando um jogo lá local. E ele não conseguia ajustar a porra de um radinho. Quando ele acertava a estação, dava pra escutar uns cinco segundos de jogo. E a estação saía de frequência, mano. Aí ele dava um tapinha, sabe? E a porra da estação voltava. Aí ficava mais uns cinco segundos e saía de novo da frequência. E ele ficava fazendo isso, dando tapinha, né? Porra, tá aí o índio plantado em pé em frente ao maluco. E o maluco tentando resolver o problema do rádio, né? Aí o índio resolveu perguntar para o policial se a gente já podia ir embora. Pode ir, só que o carro fica. E voltou a dar tapinha no rádio. O quê? O carro fica? Não, não pode ficar, não, cara. Eu dependo desse carro, eu trabalho com ele. Eu trago quentinha nas escolas. Imagina a quantidade de criança que vai ficar sem comer porque eu não vou ter carro para entregar as quentinhas na escola. Não faz isso, não. O senhor não faz ideia de quantas quentinhas eu tive que vender para conseguir comprar esse carro. Certamente não foram muitas. E o cara continuava a dar tapinha no rádio, mano. Eu acordo todo dia às quatro da manhã, eu vou lá no Ceara comprar inhame. Hame é bom para as crianças. Hame é bom. Hame é mais rico que batata. Sem carro não tem inhame. Sem inhame não tem comida. Sem comida as crianças passam fome. Não faz isso, não. Aí o cara parou de bater no rádio e começou a bater com o rádio. Ele pegava o rádio e ficava dando uma porradinha na mesa. Sem o carro eu estou praticamente morto. E, sinceramente, esses detalhezinhos, essas coisinhas quebradas, não fazem a menor diferença para mim. Sério mesmo. Até acredito que para o índio não atrapalhe mesmo, não. Mas, caralho, para as pessoas que estão em volta daquela merda, meu irmão. Adianta aí, eu só rimo de família. E o policial batendo com o rádio na mesa e voltando à porra do jogo, mano. Vai, deixa eu embora aí. Deixa eu embora aí. Por favor, seu policial, deixa eu embora aí. Deixa eu embora aí. Eu preciso levar a inhame. Deixa eu embora aí. Legal, tio. Deixa eu embora aí. O policial levanta da mesa dele, compadre, com o rádio na mão e arremessa aquela porra na parede, maluco. Desintegrou o CCR, mano. Meu irmão, ele vira para a índio com a cara muito puta. Você gosta mesmo do carro? Gosta mesmo do carro? Eu amo o carro. Então está preso com ele, porra. Chato pra caralho. Fodeu. O maluco pegou a índio e arrastou ele para uma selinha de um metro por um metro e meio, mané. E eu lá assistindo aquela porra toda, não estava nem me manifestando. As coisas aconteceram e eu estava só assistindo. Aí volta o policial sozinho. O índio ficou gritando lá nos fundos, enjaulado. Porra, meu camarada, como é que tu aguenta? Aí comecei a trocar uma ideia com o polícia e contei uma história super deprê de índio. Contei a verdade, né? Falei das surras, das esculachadas, do bullying que ele sofreu a vida toda. E o policial estava rindo, mané. A parada era séria e o policial estava rindo. Aí ele pegou um café, foi lá atrás calmamente e volta com o índio. Aí, eu vou dar um aviso. Se eu acabar esse café e vocês estiverem ainda aqui, eu prendo os dois e taco fogo nessa merda, hein. Está ouvindo? Caralho, o índio ficou muito feliz. Aí deu um beijo na testa do maluco e saímos fora, né? Aí ganhamos a estrada. Ele estava estivendo pra caralho de novo, mané. Aí a gente estava sem farol, sem limpador, com o índio transtornado emocionalmente. E a gente ia morrer. Deu cinco minutos e voltamos pra cabine da polícia. O policial não acreditou quando a gente voltou. Achou que a gente estivesse de sacanagem, mané. Implorei pra ele deixar a gente dormir dentro do carro, mané. O cara foi até maneiro. O cara ofereceu uma cela pra gente dormir no quentinho. Não, mané. Eu preferi o carro com goteira mesmo. Falei que chega de manhã e troca o turno, mané. O cara não conhece a gente e acha que a gente está preso mesmo. Ó a merda. Aí, beleza. Quando nós acordamos de manhã, vimos o policial da noite anterior. Ele estava paisana. Ele estava indo pra casa. Aí, índio, sem noção pra caralho. Pergunta se o cara queria uma carona até Casimiro. E mais sem noção do policial que já conheceu o carro de índio, que aceitou a carona. E o maluco foi na frente. Aí, pulei pra trás. Fiquei no meio da caixa de som do Pink Floyd. Caco de vidro, garrafa de vinho, essas merdas. Olha que ideia cretina do índio. Aí, o policial perguntou o que a gente ia fazer no Sun, né? O que a gente vai fazer no Sun? O que você acha? Explodir várias troncas, tentar pedalar umas bikes, tomar aço, no chá de cogumelo, correr pelado no camping. Porra. Ou óbvio, né? Nós vamos ajudar a erguer um muro de uma escola pública. O policial achou bonito aquilo. E foi direto. Perguntou se a gente torrava um. Ó. É, amigos, tem coisa nesse mundão de Deus que são óbvias demais. Não tem como mentir. Principalmente pra um polícia, né? É, seu policial, a gente até explode, mas... Infelizmente, não tem nada. Índio fez o favor de deixar cair a porra na estrada. Mas tem vinho, quer? Foda-se. Abri um garrafão de 5 litros de sangue de boá e já serve pra todo mundo. Inclusive pra índio que tava dirigindo. O policial nem esquentou, mano. Bicho, quando o policial acabou o copo dele de vinho... Olhou pra gente, falou que a gente era gente boa. E puxou a porra de uma tronca, mané. De dentro da bolsa da camisa que eu bolei. Ele falou que era de uns playboys que passaram numa carreta e ele enquadrou. Foda, né? Aí, não teve jeito, né? Tacamos fogo na sardola e fomos queimando até Casimeiro. Pior que o cara desceu e ainda deixou uma pontinha com a gente. Maneiro, maluco, hein? Índio, em forma de agradecimento, abriu o porta-luva e puxou um Alquimem pré-histórico lá de dentro. Por favor, aceite, é pra você ouvir os jogos. E deu de presente pro policial, mané. Que ficou amarradão. Aí saímos fora e a índio falou que o Alquimemem tava quebrado. Olha que filha da puta. Beleza, né? Aí pegamos o caminho pro Sana. Velho, eu não sei o que que deu no índio. Quando chegou na metade do caminho da estrada de terra, índio para o carro no meio do nada, puxa uma câmera fotográfica, sobe no teto e começa a fotografar a porra toda. Porra, índio tá maluco, velho. Fotografa essa porra lá, maluco. Vamos chegar logo no negócio, cara. Puta que pariu. Índio falou que eu era insensível. E continuou fotografando. Detalhe, era a câmera da lógica, mané. Era a fúgio, toda fudida, né? Mas foda-se. Índio entrou no carro todo feliz e continuamos a missão. Caralho, já era quase, sei lá, uma da tarde e a gente saiu sexta-feira, mané. Aí finalmente chegamos em Sana. Índio tava excitado porque ele tava louco pra conhecer Sana. Era a primeira vez que ele tava pisando lá. Aí ele parou no primeiro bar e falou que ia comprar uma cerveja pra comemorar. Beleza, né? Quando o índio mete a mão no bolso, cadê a carteira de índio, mané? Se fosse o Dentola, eu ia achar que é o velho golpe da carteira, que ele já aplicou algumas vezes pra não pagar cerveja. E índio afirma, categoricamente, que quando ele saiu pra fotografar, ele botou a carteira no teto do carro. Ah, eu falei que certamente tá no teto ainda, que o teto dele é chapiscado, é todo crespo, é tipo um velcro. Se botar qualquer coisa no teto do carro dele, vai ficar colado, mané. Só que não estava, ó, compadre. Porra, voltamos até metade do caminho de novo. Procuramos, procuramos e porra nenhuma de carteira, mané. Aí foda-se, resolvemos voltar pro Sana sem carteira mesmo, né? Fazer o quê? E aí saca aquele ditado que nada é tão ruim que não pode ficar pior? Então. A porra do pneu tava furado, mané. Mas aí beleza, né? Tem que trocar pneu, tem que trocar pneu. Ó, eu fui lá na mala de índio, velho. Tirei a caixa do Pink Floyd, pesada pra caralho. E no lugar do estepe, tinha uma travessa de bolo. Ai, meu Deus. A gente falou que precisou tirar o estepe e botar a travessa ali, porque... O bolo não virar, mané. Ele encaixava certinho no buraco. É o gênio, mané. Foda-se. Deixamos o carro no macaco, arrancamos a roda e tinha um borracheiro descendo dois quilômetros. Aí abandonamos o carro e fomos rolando a porra do pneu pela estrada. De repente, o índio começa a falar que tá com vontade de cagar, mané. Ele desceu uma pirambeira e sumiu, né? E eu tô lá sentado no pneu esperando. Aí me passa uma Kombi com um hippie doido, bicho. E pergunta se eu queria uma carona até o borracheiro. Ó. Aí eu tive que chamar o índio, né? Ô índio, pintou uma carona. Cadê você, mané? Anda logo. O cara tá com pressa. Meu irmão, índio surge na estrada, com a calça na coxa, rola aparecendo. Com um punhado de folhas na mão. Correndo todo destrombelhado e gritando. Ei, espera aí, espera aí. Velho, que imagem patética. Nem o hippie acreditou, velho. Deve ter achado que era algum flashback de algum ácido que ele tomou nos anos 70. Compadre Henrique Paula acelerou a Kombi e sumiu desesperado, velho. Deixou a gente lá. Aí índio se limpou com as folhas. Virei o rosto. Não quis ver uma porra de uma cena dessa pra não ficar traumatizado o resto da minha vida. Começamos a rolar a pneuzada de novo. Meu irmão, finalmente chegamos no borracheiro, cara. Borracheiro esquisito pra caralho. Sujeito gordinho. Cara de psicopata. Machigando a porra de um palito de dente. Poxa da magra da cotrópia de dois vinha. O cara pegou o pneu, consertou o pneu rapidinho e cobrou 20 pilas da gente. Porra, 20 pratos pra consertar um pneu? O borracheiro falou que se não quisesse o conserto, ele botava o furo de novo no pneu. Aí índio entrou numa de negociar. Ele tava querendo trocar o garrafão de vinho vagabundo pra caralho pelo furo, no bom sentido. E o cara topou. Eu me neguei a andar de novo aquela porra toda, né? Aí índio foi correndo. Índio tava na disposição, mané. Ele correu uns 20 metros e depois ele foi andando. Uma hora depois, volta índio com o garrafão pela metade. E com a boca toda roxa, mané. Ele veio bebendo. Agora pergunta que não quer calar. Por que que índio não foi rolando a porra do pneu pra descer de carro depois, mané? Ela entregou meio garrafão pro borracheiro. O borracheiro ficou olhando aquela porra. Ele deve ter pensado aqui assim, caralho, mano. Tem um cara mais doido do que eu. Não tem nem como discutir com esse filhão da puta. Ele mandou a gente vazar dali muito bolado, cara. Aí andamos pra caralho rolando aquela porra daquele pneu. Era subida, maluco. Cada carro que passava pra gente jogava um quilo de terra nossos cornos. Aí tá, né? Chegamos na porra do carro, cansado pra caralho. Trocamos a porra do pneu e partimos. Aí na contramão, tá descendo um malandro num cavalo. Tipo o Almi Sater. Aí índio para e pergunta se ele por acaso viu uma carteira. Irmão, não é que o maluco tinha um amigo que falou mais cedo pra ele que tinha encontrado uma carteira na estrada? Falando, mané. Deus protege os idiotas, as crianças e os animais. Índio maluco é uma mistura dos três, mano. E o cara falou que o amigo dele tava numa missa, numa igrejinha ali perto. Aí, cara, a gente foi seguindo o cavalo. O maluco foi levando a gente lá. A estrada foi ficando estreitinha. A gente foi. Pá, pá. Até que a gente avistou a porra da igreja. Maluco, índio maluco. Me acelera aquela porra daquele chevette destrambelhado. Vai correndo, dá um cavalo de pau. Em frente à porra da igreja. Sai do carro todo acertado. E invade a missa, compadre. Perguntando quem achou a carteira dele. O maluco lá de trás levanta a mão dizendo que achou a carteira. E o maluco diz que é milagre, mano. Aí, índio fala pra todo mundo da missa que faz questão de pagar uma rodada de cerveja pra geral, mané. Padre não tava acreditando, maluco. Aí, foda-se, né? Saiu índio e mais uns seis caras da missa. E foram pra um bar do lado da igreja. No bar, tinha uns dez jagunços bebendo e jogando sinuca. Aqueles malucos que andam com peixeira na cintura. Tinha uns dez. Aí, índio entra com aquele jeito de espalhafatoso dele. E diz pra todo mundo que tem uma rodada de cerveja por conta dele, mano. Aí, cerveja pra todo mundo, hein. Caralho, o geral abraçou índio, mané. Virou popular na hora. Aí, chega índio do meu lado, me dá um abraço. Porra, diz que tá feliz, que, porra, tá fazendo amigos. Daqui a pouco, índio abre a carteira, maluco. E a carteira tá vazia, mané. Fudeu, molúdico, fudeu, molúdico, fudeu, molúdico, fudeu, molúdico, fudeu, molúdico. E a galera bebendo pra caralho. O nego abraçava índio, pedia má rodada, foda-se. Todo mundo de peixeira do lado. Cheguei pra índio e falei, índio, na moral, como é que sai daqui, mano? A índio comecei a suar pra caralho, o índio suando pra caralho. Aí, índio fala que a gente tem que fugir. Falei, eu sei que a gente tem que fugir, mas como é que a gente vai fugir, velho? Aí, eu fui dar uma mijada, cara. Quando eu voltei, índio, não tava mais no bar, né? Olhei pro carro, tava com a metade do corpo desacoméia dele pela janela, assim, lá de fora. Corre, molúdico. Corre, mané. Carro ligado. Aí, eu dei três passos e o dono do boteco falou que eu tava fugindo. Começou a gritar, pega ele. Caralho, corri pra caralho, velho. Me joguei dentro da porra do carro. O índio maluco acelerou e vazamos, mané. Acabamos de ser picotado. Aí, chegamos no Sana, finalmente. Assim que a gente entra na cidade, a gente dá de cara com o Dentola e Bugha. Eles estavam com duas bikes e estavam saindo de carro, mané. Aí, porra, a índio parou. A gente saiu pra falar com eles. A índio ficou feliz pra variar. Pisou no pé de todo mundo. Deu um soco na cabeça de geral. E eu perguntei pra onde eles estavam indo. E a gente falou que ia numa festinha na casa de uma delas. Aí, porra, uma das bikes pergunta pra gente se a gente não quer ir também. Que elas iam estar com umas amigas, né? Obviamente que eu falei que sim. Foda-se, Sana. Vamos pra festa, né? Só que índio nunca tinha ido ao Sana, mané. Ele queria porque queria, porque queria. Encheu a porra do saco de dar uma decidinha rapidinho num escorrega ali numa cachoeira. E depois a gente partia. Aí, pra variar, né? Ele conseguiu sensibilizar geral. E todo mundo foi com um índio maluco até a cachoeira do escorrega. Que é uma primeira que tem ali. Que é pra criancinha brincar e tal. E não sei o que. Aí, porra. Já conhecendo, deu uma brifada em índio, né? Ô índio, preste atenção, mané. Se tu for descer essa porra de peito, mete a mão na frente e levanta bem a cabeça pra tu não se machucar, sacou? Caralho, vem índio correndo lá de longe. Me dá um salto, dá um esquilo voado gordo. E a primeira parte do corpo de índio que encosta na pedra é o queixo, mané. Irmão, o resto do trajeto é o corpo de índio desacordado, descendo de qualquer jeito dentro d'água, assim. Fudeu. Pulamos atrás dele, né? Como é que ele conseguiu aquilo, maluco? Hein? Eu nunca vi essa porra na minha vida. E Dentola era rato, velho. Dentola foi o primeiro e Dentola foi escorregando em pé. Dentola apareceu também, né? Com aqueles dedos, né? Vamos combinar, né? E aí resgatamos índio, bicho, que tava apagadaço. Ele fez outra boca embaixo do queixo, assim. Aí Bugabin tira a porra da camisa, assim, dá um enrolado, assim, dá um torniquete, sabe o que ele faz? Pra tentar estancar a porra do sangue. Na moral, deu mó vontade de deixar índio um hospital ali qualquer, meu irmão, e voltar pra festinha. Me pergunta se Dentola e Bugabin se sensibilizaram. Velho, na moral, agora eu sei porque que índio maluco me escolheu pra ser amigo dele, mané. Pra pagar por todo o bullying que eu fiz com ele quando ele era moleque, sem sacanagem. A índio tomou 36 pontos no queixo, velho, e voltamos pro Rio. Eu voltei com a mesma roupa que fui, mané. Merda de viagem. A índio tomou 36 pontos no queixo, velho, e voltamos pro Rio.